O subsecretário-geral da ONU para assuntos humanitários, Martin Griffiths, visitou nesta quinta-feira a cidade ucraniana de Butya. O local ganhou as manchetes em todo o mundo após a divulgação de corpos com trajes civis espalhados pelas ruas. A Ucrânia alega que encontrou a situação após a retirada das tropas russas da cidade, mas Moscou diz que as cenas foram fabricadas. O subsecretário-geral da ONU garantiu que a próxima fase é conduzir uma investigação. O diplomata britânico chegou a Butya acompanhado do coordenador das Nações Unidas para a Crise na Ucrânia, Amin Awad. Griffiths conversou com um funcionário municipal antes de seguir para o local da vala comum escavada pelos ucranianos perto de uma igreja. No final de semana, vieram à tona imagens do local com vários corpos parcialmente enterrados, além das cenas chocantes de uma rua da cidade com cerca de vinte corpos em trajes civis. Várias autoridades mundiais pediram que os responsáveis pelas mortes sejam punidos. E aí Obrigado.